Eu queria falar com você que está se sentindo perdido, sem direção, sem rumo, porque o relacionamento terminou, não só você amava esta pessoa, como também você fez planos, idealizou um futuro, de repente até construiu algo ao lado desta pessoa e quando ela foi embora, você ficou sem chão, sem saber o que fazer da sua vida. Os dias passaram, mas infelizmente você não continua bem, você está mal, você está triste, você está deprimido, você perdeu o rumo da sua vida por conta deste fim de relacionamento. Olha, independente desta pessoa voltar ou você querer seguir a sua vida sozinho ou recomeçar com outra pessoa, você precisa curar o seu interior, porque senão isso vai gerar problemas como insegurança, como você num próximo relacionamento se tornar uma pessoa infeliz, triste, amargurada, sempre com medo de perder, né? Essa desvalorização pessoal que vai impedir de você ter um futuro diferente. Eu quero convidar você para participar da Terapia do Amor quinta-feira. Quinta-feira nós vamos ter o novo começo. O novo começo para a vida sentimental e amorosa. Eu vou colocar o depoimento aqui de pessoas que foram ajudadas participando da Terapia do Amor. O que o amor inteligente faz na vida de uma pessoa? Esses são os resultados, veja só. Eu estou aqui ao lado de um casal, que hoje é muito feliz, mas nem sempre a vida sentimental sorriu. A Sandra e o Paulo, que teve um passado de dor e de infelicidade. No caso da Sandra, como é que foi o seu passado sentimental antes do Paulo, Sandra? Eu era uma jovem desacreditada, porque eu tive duas decepções amorosas e eu não acreditava que era possível ser feliz. Também pelo passado da minha vida familiar e como eu tinha a minha vida familiar destruída, eu não acreditava que eu poderia ser feliz. Então foi um passado de tristeza, de angústia, de dor, de muito sofrimento e desacreditar que o casamento seria possível, seria uma bênção para a minha vida. No caso do Paulo, como é que foi a sua vida sentimental? Professor, a minha vida não é o caso sentimental. Eu tive uma decepção na vida amorosa e, por isso, me refugiava sozinha dentro de casa. Não tinha vontade de viver. Dizia que, para mim, a vida sem mais não tinha mais sentido. E, antes de conhecer a minha esposa, tive outras situações e também me refugiava sozinha e desacreditei que era impossível eu ser uma sofrida na vida sentimental. Vocês estão casados há quantos anos? 16 anos. Vai fazer 16 anos em janeiro. Conheceram-se através desse trabalho que nós temos desenvolvido junto a muitas pessoas. E a adaptação, o crescimento entre o casal, depois vieram, são dois filhos? Sim, dois filhos. Quer dizer, todo relacionamento, toda família tem as suas lutas. No caso de vocês, quais foram as dificuldades que surgiram e que precisaram ser ultrapassadas? As dificuldades foi a adaptação. Foi muito difícil porque, claro, nós somos duas pessoas muito diferentes, não é? De Deus, mas muito diferentes. E havia situações que eu não concordava. Eu também era uma pessoa que comecei a ser um bocadinho estressada, não aceitava tudo o que ele fazia, ele começou a não aceitar tudo o que eu fazia. Então a gente não conseguiu se encaixar. Porquê? Porque nós dávamos, a gente conversava muito com os outros. A gente tinha uma vida, os dois, dentro de casa. Éramos casados, mas tínhamos muitas conversas do nosso casamento com outras pessoas e eu quando sentia-me triste, qualquer coisinha que eu passava com ele, uma discussão, eu já ia tirar, tipo, falar com outras pessoas sobre essa situação ao invés de conversar com o meu marido. Então isso começou-nos a deixar sentir algo um para o outro. Não é que a gente deixasse sentir. Eu sempre sentia algo pelo Paulo, e eu amo o Paulo, mas, tipo, comecei a desacreditar. Um esfriamento, um com o outro. Então houve uma situação que o Paulo começou a sentir ciúmes por causa disso tudo e eu não aceitava. Em vez de eu saber lidar com esse ciúme e proporcionar a nós dois que esse ciúme acabasse, não. Eu continuei a fazer com que ele sentisse mais ciúmes de algo que nem existia. Mas isso foi acabar quase com o nosso casamento, que eu pedi-lhe o divórcio. É, porque esteve numa situação muito delicada, não é? Sim. As reuniões da terapia do amor, as reuniões na igreja em geral, sempre temos ensinado as pessoas sobre o tema do casamento, da vida sentimental. O que é que mudou, essencialmente, para essas situações se resolverem, Sandra? Primeiro, nós começamos também a continuar a participar da terapia do amor, porque nós não participávamos, nós achámos de o fazer. Embora a gente vinha a outras reuniões, mas deixámos de... Pronto, já estávamos bem e não precisávamos mais vir à terapia do amor. E muitas vezes a gente precisa de o vir. Sempre na vida a gente precisa de aprender para poder praticar mais e melhor. E no casamento também, assim é. Então nós começámos a ouvir mais a voz do homem de Deus no altar, a vir à terapia, a fazer corrente por nós os dois e a comunicar-se mais um com o outro. Em vez de eu comunicar, ai eu tive uma discussão com ele, eu tenho que falar com ele. A gente tem que resolver os dois. Não é com a outra pessoa, porque eu não casei com a outra pessoa. Eu não casei com o filho, com a mãe, com a colega, com ninguém. Foi com ele. Então nós temos que resolver as situações que temos pendentes. Temos situações, mas nós temos que resolver os dois juntos. Conversar mais, sair mais os dois, estarmos mais os dois juntos. Porque muitas vezes o casal, ai, eu já durmo com ele. Não vale a pena, não preciso. Ai, eu não estou com a minha amiga. Mas não, nós precisamos ter momentos os dois a sós. Temos filhos, mas nós os dois a sós, no casal precisa disso. E isso hoje mudou, Paulo? Mudou. Sim, com certeza, porque eu também tinha dificuldade, porque após ter o primeiro ano de casamento, para mim foi uma interpretação. Foi um momento difícil, eu vinha de uma fase de uma vida de solteiro. Apesar de eu não ser uma pessoa muito de noites, tinha uma vida sempre muito calma. O meu trabalho de casa, desporto. E só que isso, depois, quando casei com a minha esposa, isso não aconteceu, porque eu estava habituado a ter um bocado mais espaço, mais livre, mais tempo para isto, mais tempo para aquilo. Então, houve alguns conflitos nesse sentido, porque faltou um pouco, como dizemos, somos um feitios diferente, né? E então a gente não se estava a encaixar nesse sentido. Então, eu tive que também, nós dois, no fundo, tivemos que nos modelar um ao outro, nesse sentido, para tentarmos chegarmos a um bom relacionamento, para que o nosso casamento fosse sempre um casamento sorridente, né? Porque se nós não... Hoje, como é que está, Paulo? Hoje, graças a Deus, o casamento está transformado. Somos bastante felizes e conseguimos superar todas essas dificuldades que nós tínhamos no passado. Essas pessoas se resolveram interiormente e, consequentemente, resolveram os problemas que elas estavam enfrentando. E nós vamos, quinta-feira, falar dos casais de Gênesis, justamente para você poder resolver os seus problemas atuais. Para resolvermos os problemas atuais da vida amorosa, nada melhor do que voltarmos aos casais do passado. É isso que vai acontecer quinta-feira na terapia do amor. Por favor, você que está sofrendo pelo término de um relacionamento, você que está sofrendo dentro de um relacionamento, que você não tem nele prazer, alegria, quinta-feira esteja conosco. Eu vou estar no Porto, na rua Egas Muniz, 485, em frente ao antigo quartel militar da Constituição. Neste local que você vê nas imagens, é o local onde as pessoas vêm em busca de uma direção para a vida amorosa. E nós vamos estar realizando esta palestra 10 da manhã, primeiro horário, 3 da tarde ou 8 da noite, pelo que você tem opções de ouvir uma palestra, curar o seu interior e aprender como fazer para ter um futuro de sucesso e de realização. A nossa rede social está à disposição de todos, Terapia do Amor Portugal. Você pode curtir a nossa página. Está aí o Facebook, Terapia do Amor Portugal. Você vai ter matérias, orientações, dicas, as nossas palestras. Enfim, você vai poder acompanhar todo o material. E também o nosso Instagram, Terapia do Amor Portugal. Tem diversos conteúdos que vão acrescentar à sua vida. Na internet tem muita coisa. Que ajuda é pouca coisa. Está aí a oportunidade de você se ajudar. Uma das publicações que nós fizemos foi essa. Sua vida não pode terminar ao término de um relacionamento. A vida continua. E vou dizer mais. Se você buscar em Deus, que é o autor do amor inteligente, Ele vai te fazer tão feliz, Que você um dia vai poder dizer, Eu passaria por tudo o que passei, Para poder ter o que hoje eu tenho. E só tenho o que eu tenho hoje, Porque eu aprendi com tudo o que eu passei. Não pense que é o fim. Não pense que está tudo acabado. Deus pode fazer você ter um novo começo. Para você ter um novo começo, Nós vamos voltar aos casais de Gênesis. Vamos a mais resultados daquilo que acontece com o amor inteligente. E eu já volto. Eu tinha muita depressão, Desejo enorme de suicídio. E por fim, Em todo o nosso relacionamento, Muitas brigas, Ao ponto de eu fugir de casa. Assim eu cheguei aqui na igreja. Durante quanto tempo foi esse sofrimento? Foram praticamente 15 anos, pastor. Eu já com 15 anos, Já tinha indícios de depressão. E aquilo foi se agravando. E eu comecei a pegar muito ódio do meu marido. Seu Gênesis, O que fazia surgir essas brigas, Esses desentendimentos? Bom, pastor, Quando eu tinha na minha família muitas brigas, Entre meu pai e minha mãe, Hoje eles são separados. E isso, Eu acho que trouxe para mim, Toda essa amargura deles, Passou para a minha pessoa. E isso eu levei para o meu casamento. Então a gente brigava muito. Já tinham os filhos nessa altura? Sim, Já tinham os filhos. Mas mesmo assim, Antes dos filhos também, A gente já começava a discutir. Era ficar assim, Tipo uma semana, Ele ficava assim, Falar comigo. Casados assim, né? O que suscitava essas brigas? Assim, Eu não concordava com certas situações, E nem ele concordava comigo. Ou seja, Ninguém queria ceder. Eu não queria ceder e nem ele. Então isso resultava sempre em brigas. Em que a terapia contribuiu Para poder haver uma mudança, Uma transformação? E como é que está hoje? Então, Eu resolvi praticar. Então a terapia faz o que? Ela nos ensina. Dá o ensinamento e a gente pratica. Então tudo que estava sendo ensinado, Eu decidi, Eu tomei uma decisão na minha vida. Eu vou praticar exatamente aquilo que eu estou aprendendo. E hoje, Pastor, A gente tem um ótimo relacionamento. Eu respeito ele, Ele me respeita. Então eu sei a hora certa de ter que falar, A hora certa de me posicionar. E existe um desejo de ficar perto dele. Então às vezes ele sai, Vai fazer algum trabalho, Eu até vou junto, Fico no carro só para acompanhar. Então é um desejo muito maior de ficar perto, Do que ficar afastado, Que era o caso de antes. Então na terapia, Eu aprendi que é possível mudar. E eu aprendi que eu tinha que mudar. Então conforme o pastor foi falando, Algumas palavras, Eu vi que aquilo era para mim. E que eu não era essa mulher tão perfeita, Quanto eu imaginava e que todos os erros estavam em cima dele. E que eu também podia mudar. Quando eu resolvi mudar, Eu decidi mudar, Foi refletindo no nosso casamento. E aos poucos, As coisas foram acontecendo. E hoje a gente vive uma vida muito feliz. Podemos dizer que esse casamento, Que estava praticamente separado hoje, É uma família feliz, né seu Gerson? Com certeza, Pastor. Hoje, graças a Deus, A gente está junto, né? E a gente está feliz. A gente está aqui, Muito bacana mesmo. É uma vida maravilhosa. Eu queria colocar para vocês Um pequeno trecho do que falamos Nesta última quinta-feira, Já sobre Adão e Eva, Que é o primeiro casal Mencionado em Gênesis. Estamos voltando ao início, Para poder resolver os problemas da atualidade. Cadê os outros casais? Noé e a esposa, Abraão e Sara, Isaac e Rebeca, Como também Jacó e Lia, José e Azenat. São os casais Que usaremos como base, Os primeiros casais da humanidade, Que servirão como referência Para entendermos os segredos Do amor inteligente, Para resolver os problemas da atualidade. Vamos ver um pequeno trecho da palestra, E eu já volto. Então não é bom o homem ou a mulher Estar só. É como eu dizia, Enquanto entrevistava o testemunho, Se a pessoa está só, E ela diz assim, Eu não quero mais ninguém, Eu quero estar sozinha, Ela com certeza tem problemas a resolver No seu interior. Porque o próprio Deus Viu que não era bom O homem estar só. Então ele fez uma mulher Para o homem. E naturalmente o homem Para a mulher. Um foi feito para o outro. E ele fez uma ajudadora Idônea. Você sabe o que quer dizer A palavra idônea? A palavra idônea Quer dizer o seguinte, No dicionário Diz assim, Só para você Só para você saber. Olha só O que diz Aqui Sobre a palavra idônea. Que é apropriado Para alguma coisa. Então o homem é apropriado Para a mulher, Mas a mulher foi feita Apropriada para quem? Para o homem. Um é apropriado para o outro. Adequado. Que tem competências. Você tem que saber disso. Você é capaz de completar, De fazer a pessoa completa, Feliz. Que tem conhecimentos necessários Para desempenhar Determinado cargo ou tarefa. Apto, capaz, competente, Habilitado. Que é moralmente correto. Então, Quando diz aí o texto bíblico Que Deus fez Uma mulher idônea E o homem, por sua vez, Também tem que ser idôneo. Tem que ser uma pessoa de confiança. Tem que ser uma pessoa fiel. Tem que ser uma pessoa correta. Que busca suprir as necessidades Da sua esposa. Você vê que Deus fez uma ajudadora, Mas muitas mulheres Dentro do relacionamento, Elas são anuladas. Porque o homem não dá A hipótese Dela falar, Dela ajudar, Dela somar. Ele quer decidir sozinho. Ele quer fazer as coisas Só do jeito dele. Quem está entendendo? Só que duas cabeças Pensa Melhor do que uma. A Bíblia diz que é melhor Ser dois do que um Porque quando um cai O outro levanta. Mas tem pessoas Que parece que quando o outro cai Ela quer pisar por cima. Quando ela descobre o erro A fraqueza Ao invés de dar força Ao invés de ajudar Ela quer espizinhar. E o homem não foi feito para isso. A mulher não foi feita para isso. Pelo contrário. Quando um cai O outro vem E levanta. Nesta próxima quinta-feira Seguiremos falando De Adão e Eva Fazendo a cura interior E a libertação espiritual. Atenção todos Que acompanham o nosso programa. Quando existe O mal espiritual A pessoa pode estar Se relacionando Normalmente Num relacionamento Compatível Mas surgirão Problemas inexplicáveis Desentendimentos Desentendimentos Má comunicação Traição Situações Desagradáveis Para destruir o relacionamento Como a inveja Como a praga Como o feitiço Eu estava falando No outro programa De uma pessoa Que encontrou Um bruxedo Dentro Da caixa de correio Com a foto Do casal Do casal Do casal De namorado Possivelmente Para separação De ambos Para destruição Daquele relacionamento Muitas pessoas Se apaixonam Por homens casados Procuram Uma bruxa Um bruxo Muitas pessoas Buscam Fazer uma amarração Para prender Uma pessoa A ela Muitas vezes Não conseguem Prender aquela pessoa Mas nunca mais Ela volta a ser feliz Nem aquela pessoa Consegue ser feliz Você precisa entender Que há uma fonte Do amor E do bem E é nesta fonte Que quinta-feira Nós Da terapia do amor Buscamos a felicidade E nesta quinta-feira Nós vamos fazer Um trabalho de libertação Para que se algum dia Você foi vítima De um mal Este mal Seja quebrado Se você traz No seu interior Marcas de um passado Infeliz Deus vai curar O seu interior E você vai aprender Os segredos Do amor inteligente Para um futuro De felicidade O nosso WhatsApp Continua A sua disposição O 910-369-122 Se você me enviar Uma mensagem Para este WhatsApp Explicando os seus problemas As suas lutas Eu estarei intercedendo Por você Pedindo a Deus Por você Se você precisa De um conselho De uma orientação Estamos à disposição Ou até mesmo Para marcar Um atendimento Personalizado Na cidade do Porto Eu estou quinta-feira Durante todo o dia De plantão E você pode agendar As palestras É dez da manhã Três da tarde E oito da noite Não só no Porto Em Lisboa Por exemplo Temos o Templo Maior Na Doutor José Espírito Santo Trinta e seis Aí perto do metro de Chelas Temos no Algave Temos no centro do país Temos nas ilhas Nós temos a terapia do amor Em diversos locais Para se informar Está aí o WhatsApp 910-369-122 Chegamos ao término do programa Um forte abraço E até a próxima A terapia do amor A terapia do amor está também no WhatsApp Um meio de comunicação Para estar mais perto de si Instale a aplicação E comunique Através do número 910-369-122 Envie as suas dúvidas Escritas Ou através de um áudio E desabafe sobre os temas Que o desafiam Inquietam Ou simplesmente Querem partilhar Todas as mensagens Serão tidas em conta Por isso Deixe de guardar Para si barreiras Nem muito menos Inseguranças Através do número 910-369-122